Boa tarde senhores, vocês estão bão? Por cá eu, comedor de queijo master, mineirinho bem vendido Galera, vamos falar sobre o Ford Cargo, né? Eu já fiz alguns vídeos do Ford Cargo Nós vamos falar sobre esse aqui hoje, tá? É o cabine antiga, mas ele é do mais novo Eu quero ver o ano certinho, modelo certinho, se ele é 220, qual que ele é certinho Não tem nenhuma informação nem na porta e nem no cinto de segurança também Não tem informação pra mim falar pra vocês o modelo dele certinho e o ano Mas é motor Kunz, isso eu sei, né? Olha aí pra vocês verem, não tem informação Foi removidas as informações, sei por qual motivo, razão, causa e circunstância Mas vamos falar dele assim mesmo Galera, é o seguinte, esses Ford Cargo, né? É na época que ele concorria com 1620 eletrônico, Atego, 24, 150 E... essa gama de caminhões aí O motor dele é um Kunz USB Tá eletrônico, vocês podem ver aí que ele é eletrônico Sistema de como reio, saída no Kunz USB mesmo Detalhe, muito importante, o mesmo motor que dá no 2450, tá? Tem algumas particularidades aí, alguma saída de mangueira que muda Mas o motor é o mesmo, o bomba CP3 é a mesma Módulo praticamente a mesma coisa, certo? Até o coxinho do motor são o mesmo Então sim, é bem parecido, o 2450 tirando cabine E algumas particularidades do eletrônico dele É bem parecido com o Ford Cargo Câmbio, mesma coisa que é aquele item de 6 velocidades Né? Aquele grande de 6 velocidades E diferencial reduzido, Rockwell Se fosse pra mim comprar um 2450, né? Sem olhar conforto, é óbvio Sem olhar cabine, porque a Ford pecou bastante Nessas cabines que é muito sem conforto, né? No caso aí ela concorria, essa cabine da Ford concorria com o Worker Se fosse pra mim poder olhar 24, esse aqui E o 2450 Sem conforto, sem olhar o conforto, é óbvio Eu ficaria com esse Ford Pessoal aí deve estar achando que eu sou maluco, né? Não, não sou maluco Eu tô falando assim, até onde eu conheço Na parte de mecânica O Ford, ele é mais simples a parte eletrônica dele O 2450, ele tem um tal do módulo LU Dentro da cabine, bem ali, ó Que é o módulo da cabine dele Que incomoda bastante aquele chicote Aqui, ó Ele tem um módulo abençoado bem aqui, ó Já o Ford é bem mais simples, como vocês podem ver Até o sistema de alimentação do módulo As coisas são bem mais simples Então o Ford é melhor O serviço que nós estamos fazendo Nós vamos remover essa carcaça Aqui, ó, presta atenção Essa carcaça, por que o sapão não foi embora ainda? Já vou explicar Essa carcaça vai pra ali, tá? Aí vai remover um monte de coisas aqui Certo? Que eu vou explicar o que nós vamos fazer aqui No próximo vídeo Mas vai remover o eixo Do truque E a carcaça que vai Pra ali, certo? E esse aqui Nós vamos remover também o eixo dianteiro Aí nos próximos vídeos eu vou trazendo informações E se você observar o Ford Aproveitando que ele tá sem chassis Nota-se a quantidade de tão bom que ele é No chassis Igual o 2450 Ó o tamanho do feijo de mola Ó, do feijo de mola não Do franjo, da cruzeta É bem mais resistente Outra coisa que esse aqui ganha Dos modelos mais novos Né? Que é aquele modelo Robocop Que eu acho que a Ford Deveria ter feito Melhor naqueles Porque pra quem tem o 2428 Sabe Eles são cientes Eles sabem Que o 2428 e o 29 Engole muita poeira Por conta da mangueira Que vai lá Que vem lá da frente Porque o filtro de ar deles É bem aqui ó O filtro de ar do 29 Aí ele vai lá na frente E volta aqui Aí o que que acontece As mangueiras furam Por ser grande E não ter suporte Prendendo elas Fura E ele dana A engolir poeira Quem tem o 2429 O 28 Sabe que ele engole Muita poeira por ali Certo? E esse já não Porque Era pra ele ter Um chapéuzinho aqui ó Aí ele pega Menos poeira Por aqui Numa região Do Mato Grosso Por exemplo Esse caminhão Dá menos problema Do que o 1620 Porque o 1620 Eletrônico Se você observar O filtro de ar É bem no pé Da roda Aqui atrás E esse aqui Somente O suspiro Que é aqui embaixo ó Somente o suspiro Aqui ó Se o cliente tivesse Né Tudo certinho Teria um chapéuzinho ali Que é aquele chapéuzinho Que fica pra cá Assim ó Tá? Então se vocês observarem É bem diferente No caso do 1620 Dá de fazer alguma coisa Pra tirar Que é fio de ar De lá E do 29 O ideal Seria fazer isso No 2429 Tem um vídeo aí No canal Bem antes Pra trás Que eu fiz isso Eu tirei o filtro Dali E pus pra cá Já creio eu Que deu uma resolvida E uma melhorada Tá? Sobre o diferencial O que que vai falar Do diferencial O diferencial Dele É um Senhor Diferencial É um Rockwell Um dos diferenciais Mais bruto E robusto No ramo Do truque Certo? Se você olhar No ramo do truque Em caminhões truques E toco Também Que sai Com esse caminhão Com esse diferencial É o diferencial Mais bruto Né? Ou seja Meritor Né? O pessoal fala Tincão Mas o Tincão Antigamente É totalmente diferente Eu ainda vou ter a oportunidade De fazer um vídeo De um Tincão Pra vocês Pra vocês Entenderem A diferença Do Tincão Pro Rockwell O Rockwell Ou seja O Meritor Ele é muito Diferente E a mesma forma Ele é muito Diferente E E o pessoal Ainda Confunde muito O mérito Com o diferencial Tincão E vocês Aguardem Porque nós vamos Tirar as carcaças Vamos colocar Outro Outros acessórios Ali E vocês vão Acompanhando O que a gente Vai fazer Beleza? Que Deus abençoe Vocês grandiosamente E tudo posso Naquilo que me fortalece Em pé E tudo de bom